Bem-vindos ao OtakuPT, onde falamos sobre anime, manga e videojogos. Olá amigos otacos, a editora JBC enviou aqui para o OtakuPT alguns dos seus mangas para eu vos poder mostrar. Eu tenho aqui comigo o primeiro volume de Blame. Tenho também aqui um fantástico primeiro volume de Senseiha, ou Cavaleiros do Zodíaco. E tenho também aqui um impressionante e espetacular volume único de The Ghost in the Shell. Por falar em Ghost in the Shell, o que é que vocês acharam do filme live action? Deixem-nos comentar a vossa opinião. Vou agora falar com vocês individualmente sobre cada uma destas obras e as suas novidades. Vamos lá. E vamos começar por Blame. Blame, que temos aqui a sua sobrecapa. Vamos só ver se eu vos consigo mostrar. Que é algo assim do género. Aqui temos a capa do volume. Blame, que como muitos de vocês sabem, é de Tsutomonihei. Que alguns de vocês provavelmente conhecem do manga Knights of Sidonia, que também foi adaptado para uma série anime. E isto é um manga que começou a ser lançado em 1997, na Monthly Afternoon, tendo terminado em 2003. Quanto à história, nós acompanhámos Kili, que é um homem de poucas palavras. Ele vagueia aparentemente sem parar, através de um gigantesco labirinto solitário, e vai lutar contra cyborgs e outros pesadelos futuristas. E está à procura de algo chamado Net Terminal Jeans, que eu não vos vou dizer o que é, que é para não vos dar grande spoil sobre a história. Aqui está ele com a arma. Ele tem esta arma, que é muito poderosa, que ele utiliza sem hesitar sempre que qualquer coisa parecida com um perigo se aproxima dele. Não se esqueçam, é que dia 20 de maio, vai estrear uma adaptação para filme anime. Eu estou mortinho para ver como é que vai sair. Claro está que o filme, se não estou enganado, vai ser pelo mesmo staff de Knights of Sidonia, por isso vamos ter aquela mistura de CG com anime, que também esteve presente em Knights of Sidonia. Vamos então passar para a obra seguinte. O que é que nós temos aqui? Temos aqui o Sensei, o Cavalejo do Zodíaco. Eu acho que esta história já dispensa apresentações. Esta versão, vamos só abrir aqui, esta ilustração de Sensei, esta é uma versão luxuosa, que foi lançada pela JBC, acho que é no terceiro volume, se não estou enganado. capa dura, papel especial, mais colorida, como vocês podem ver aqui, muito bom, muito bom mesmo. Qualquer colecionador que se preze sem seia, tem de mais tarde ou mais cedo adquirir aqui esta versão, que está espetacular. Muito bom mesmo, mesmo muito bom. Grande parte das páginas deste manga estão coloridas. E para quem não sabe, na história de Sensei, o Cavalejo do Zodíaco, já dispensa apresentações, muitos de nós crescemos com esta história, e a JBC continua assim, a comemorar os 30 anos dos defensores de Atena, e depois do aguardado Sentia Show, que eu também já trouxe aqui num vídeo, a editora que começa agora a lançar, Sensei e a Cavalejo do Zodíaco Kanzeban, a edição definitiva da obra máxima de Masami Kurumada. Lançada em 2005, no Japão, e com um total de 22 volumes, esta, que tenho aqui na mão, trata-se de uma versão luxuosa, recheada de informações sobre o seia de Pegasum, que estreou em 1986, nas páginas da revista da Shonen Jump, temos aqui uma ilustração com todos os cavaleiros, temos aqui o Cisne e o Fênix, mais escurecidos nesta fase da história. Na Comic Con Experience 2016, o presidente da Toy Animation, o Sr. Kozo Omerichita, revelou que a franquia Cavalejo do Zodíaco vai contar com 3 novos projetos, são eles um filme live action, um novo filme, e ainda um novo projeto secreto que ainda não sabemos o que é. Para já, estamos à espera de novidades, e se estão em pulgas, para saber mais, basta acompanharem o site, nós vamos estar atentos. Temos aqui então, a versão definitiva, luxuosa, de Cavalejo do Zodíaco, e espetacular, mesmo muito, muito bom. E para finalizar, o que é que nós temos aqui? Temos aqui, The Ghost in the Shell, que disparou agora para a popularidade, com o novo filme live action, que contou com a Scarlett Johansson, vamos ver aqui a sua capa, como vocês podem ver, aqui com o desenho icónico do manga, deste lado não temos nada, e temos aqui uma parte da frente mais sóbria, como podem ver, é um volume ainda relativamente espesso, e porquê? Porque isto é um volume único. Este é um manga, como muitos de vocês sabem, de Shiro Masamun, que ganhou agora mais popularidade, como vos disse anteriormente, com o filme live action. Esta é uma edição de luz, totalmente remasterizada, e inédita no Brasil, tudo incluído num volume único, o papel é Luxe Cream, e tem umas fantásticas 62 páginas coloridas, como podem ver aqui, algumas das suas páginas, e espetacular, muitos de nós também crescemos a ver Ghost in the Shell, impressionante, temos aqui mais algumas imagens, como podem ver, o manga tem sempre algumas cenas mais explícitas do que o anime, se bem que o anime também não se não se desviou do gore, mas o manga é sempre uma obra mais completa. Ghost in the Shell foi publicado originalmente no Japão, entre 1989 e 1991, e é uma das obras mais impactantes dos mangas de ficção científica. Entre outros filmes, ele influenciou as irmãs Wachowski, na criação da trilogia Matrix, e The Ghost in the Shell foi inexpandido para 6 séries animadas, e ainda mais 3 longas de animação. Não se esqueçam de deixar nos comentários quais destas obras gostavam de ter, e quais destas obras gostavam de adquirir aqui em Portugal. Como sempre, não se esqueçam de nos ajudar, a dar um like neste vídeo, e subscrever o nosso canal do YouTube para mais novidades sobre anime, manga, e videojogos. Um abraço, e até à próxima!